E ó, pra quem gosta de Tramontina, hoje eu tô bonzinho esse Tramontina aqui, ó. Tão vendo Tramontina? Medim Brasil? Tá feito no Brasil. E esse daqui, ó. Quem tem esse daqui? Sabe qual que é esse? Qual que é esse, Tiago? É um corneta? Não, é um... Qual que é esse, Tiago? Esse daqui, ó. É um Tramontina. Como assim, Tiago? É um T de Tramontina, só que esse aqui é dos anos 80. Esse daqui vocês são muito novinhos, vocês não conhecem não, né? E também não vai ter, tira os olhos. E esse daqui, ó. Vocês conhecem esse aqui? Qual que é esse, Tiago? Esse aqui é o vovô, a vovó. Meu vô tinha um, Tiago! É, ó, vou mostrar, só porque eu sou bonzinho. Tem um T também. Sabe T do quê? De Tramontina. T de tatu, Tiago. Não. Tramontina. Olha só como ele é bonitinho. Gostaram? Em breve, eu vou falar mais pra vocês.